Alô galera, eu sou o Dubi Brau e este é o programa Reggae Atividade. O Reggae Atividade foi feito para mostrar em áudio e vídeo todas as movimentações do reggae, não importam suas tendências. Aqui você verá as radiolas, os DJs, as festas, os shows, as entrevistas com as principais figuras e personalidades do movimento. Videoclipes com os artistas nacionais e internacionais, cobertura dos principais eventos do movimento reggae dentro e fora do estado do Maranhão. Enfim, o Reggae Atividade está no ar para mostrar o reggae e as pessoas que o fazem sem discriminação. Atenção internautas, vai começar o programa Reggae Atividade. Beleza! O nosso primeiro quadro é o Clipe Atividade. E hoje, no programa de estreia, nós trazemos um cara que é pioneiro nesse estilo de reggae, feito para grandes radiolas do Brasil. E por que não dizer do mundo, né? Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Rony Green. E ele nos presenteia com uma versão muito bacana da música I Am Sorry, do grande Gregory Isaacs. Vamos ver. Atenção internautas, vai começar o Reggae Atividade. Reggae Atividade. Reggae Atividade. E aí Se inscreva no canal Even though we're from apart There's a place for you in my heart And I'll return one day A lover and deliver Swear to God I won't deceive It's only because I hate her See my woman cry So I please and say goodbye If I am wrong Then I am sorry I didn't mean to make a blue If I am wrong Then I am sorry I'm so sorry Deep in my heart I know it's true Yeah I'll return one day I'll never go astray Nah I really need you woman Yeah I'll return one day I'll see you soon Return one day And I'll return one day Papo de Regueiro No quadro Papo de Regueiro de hoje Nós trazemos uma conversa afiada com o Capitão Abrantes Proprietário da radiola Hollywood Twister Que fez a sua estreia num sábado, dia 14 de junho No Seprama Ao lado das radiolas Giga Estrela e Black Power Kriptonita Ele nos contou algumas curiosidades sobre a história E também nos falou dos detalhes e dos planos pro futuro Dessa grande radiola que vem da Baixada Maranhense E promete dar muito trabalho Vamos ver como ficou esse papo de Regueiro? É isso aí galera Agora estou aqui com o Capitão Abrantes Proprietário da radiola Hollywood Twister Que faz sua estreia hoje, sábado 14 de junho Mais uma Hollywood Twister Diretamente de Guimarães, Maranhão Pra o mundo E aqui está comigo o Capitão Abrantes Que é o proprietário da radiola Vai falar um pouco a respeito da expectativa pra festa de hoje Aqui no Seprama Nós estamos diretamente no Seprama E a radiola Hollywood Twister está sendo muito esperada Pela Baixada inteira Uma nova radiola, uma radiola que promete ser mais uma vez sucesso E o Capitão Abrantes vai explicar pra gente Qual a expectativa pra festa de hoje E quais são os planos pro futuro pra Hollywood Twister No Bibral, a expectativa São as das maiores possíveis Nós que Algum tempo Estamos trabalhando nessa nova radiola Projetamos a radiola Para ter um visual Totalmente diferente A Hollywood Twister Que é uma radiola de família Era de um tio meu Isso é legal Uma história bacana Uma história que vem de família A radiola era do tio do Abrantes Aí o Abrantes pegou a radiola Resolveu colocar pra cima E hoje A radiola tem um nome A nível nacional Até porque A Hollywood Twister É uma das radiolas de maior público Fora do Maranhão Eu digo isso porque Já tive a oportunidade de ver lá fora Festas da Hollywood Twister Com um público imenso A galera que sai daqui da Baixada Vai pro Sudeste Rio de Janeiro São Paulo Brasília E lá Quando a radiola Hollywood Twister Vai tocar pro lado de lá É sempre casa cheia Qual que é a história pra gente Dessa transição A radiola que era do teu tio Aí de repente Tu te interessou E resolveu pegar a radiola Pra botar pra cima É A radiola Ela iniciou-se Em 1985 Já é uma radiola bem antiga Que era do meu tio Dico Machado E com isso Ele Devido a um acidente Ele tornou-se impossibilitado De acompanhar a radiola Aí foi que Eu fui procurado Isso há cerca de 11 anos atrás E foi que nós Assumimos A radiola Naquela época Nós chamávamos ainda Hollywood Som Que anteriormente Também foi Somzão Hollywood E assim que eu assumi Eu procurei Inovar Modificar algumas coisas Inclusive a cor da radiola A radiola era preta e branca Nós modificamos pra cor azul E Compramos novos equipamentos Fizemos algumas inovações Trouxemos também Outros DJs Pra compor a equipe da Hollywood E hoje Como você falou É um sucesso Nós conquistamos Não só aqui no Maranhão Como também no Brasil afora Então Isso é fruto de um trabalho Desempenhado ao longo desse tempo Que nós estamos aqui À frente da Hollywood E graças a Deus Cada vez mais Esse trabalho Tá se solidificando Beleza O Capitão Abrantes Também é um cara Que é parceiro nosso Lá na Hot Star Records Tem muitas músicas Que foram feitas lá Né E Capitão Deixa eu lhe perguntar Uma coisa aqui Hoje Quem são os DJs Que Que integram O quadro De profissionais Os DJs Da Hollywood Som Nós temos o DJ Genese Também Que assim que eu assumi A Rádio Ola Ele já fazia parte Dos quadros da Hollywood E Contatamos Há um ano atrás O DJ Paulo Henrique Que é Fazer a parte Da Rádio Ola Estrela do Som Que hoje também está aqui Fazendo parte Dessa Estreia Da nova Hollywood E E nisso Nós temos uma equipe Coesa Com bons DJs O Paulo Henrique Dispensa comentários E o Genese também E com isso Quem está a ganhar É só o regueiro Que vai na festa Da Hollywood Com certeza Principalmente o DJ da Baixada Os regueiros da Baixada Melhor dizendo A gente sabe Que essa galera Que é da Baixada Eles tem uma Uma identificação Muito grande Com as radiolas Que vêm de lá Então Quase todas as vezes É muito difícil Não acontecer isso Todas as vezes Que as radiolas Que vêm da Baixada Da Baixada Maranhense Vêm tocar aqui Em São Luís do Maranhão Juntamente com alguma Radiola daqui De São Luís Principalmente as grandes Estrela do Som E outras radiolas maiores É sempre Uma presença Marcante Do povo da Baixada Os caras Vêm realmente Para torcer Pela radiola da Baixada E agora capitão Me diga uma coisa Quais são hoje As novidades Em termos de tecnologia Da Hollywood Twister Bom Hoje em dia O mercado Em termos de equipamento Ele é Muito vasto Então A tendência maior É cada radiola Ter um equipamento Praticamente parecido Da outra Então as inovações Em si Hoje em dia Se restringem Mais a parte visual Umas radiolas Colocam alguns Telões de LED Outras Colocam TV de LED Então Hoje em dia Não se inovou Muito em termos de tecnologia Nas radiolas E a Hollywood também Não deixou de acompanhar Agora O aspecto visual Dos paredões Da radiola Aí sim Vem totalmente diferente Das demais radiolas Eu também estava querendo Falar disso aí A questão dos paredões Que hoje A gente vê um padrão De paredões Das grandes radiolas Principalmente Mas eu estive lá Lá no galpão Lá no clube dos oficiais Onde o capitão Abrantes Montou toda a radiola E tal Eu estive percebendo Que existem diferenças Na radiola Nos paredões Da radiola Hollywood Eu queria que você me explicasse Um pouquinho O que foi que foi realmente Feito de mudança Da antiga radiola Para essa radiola De hoje Então Nós temos Nós mantivemos Algumas caixas Com quatro alto-falantes E Algumas outras Também Que vão sobrepor Essas caixas Com dois alto-falantes E logo em seguida Vem as caixas de médio Então E também colocamos Um letreiro luminoso Feito de LED O nome Hollywood Então quando a pessoa chegar Já vê um visual diferente No paredão Da radiola Beleza Esse foi o papo De regueiro Com o capitão Abrantes Proprietário da Hollywood Torista A radiola que Está estreando Esta semana Aqui no CEPRAMA Juntamente com a radiola Estrela do som E também a Black Power Criptonita Beleza moçada Chegou a hora Da câmera atividade E nós fomos Ao CEPRAMA No dia 14 de junho Para conferirmos De perto Tudo o que aconteceu Na inauguração Da Hollywood Twister Chegamos cedo E fomos logo Registrando Toda a movimentação A chegada Das radiolas A montagem Os testes De qualidade E também A expectativa Dos regueiros E curiosos Que por lá Estavam Desde as primeiras Horas do dia A noite Vamos conferir Os desempenhos Dos DJs E das radiolas Paulo Henrique E Genésio Pela Hollywood Twister Gilson Marley Dando um show De performance Na Black Power Criptonita E para finalizar Ferreirinha E Mr. Roots Pela Giga Demolidora Estrela do som Mais uma vez O CEPRAMA Foi palco De um grande encontro Entre grandes radiolas Do Maranhão Música 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 O que é o Ouro? Tem, o que é o meu? Ouro está no mundo Ouro é o meu? Ouro está no mundo E ouro está no mundo A primeira vez que é a minha história Que é a referência aí, ó Ouro, ouro, ouro Disse aqui ó Aqui, nesse milhão de 1886 A história do Ben, do Mano de Estar Um Dime, um Dime, um Dime O meu Deus se passa O que? O que? Ele vai ter um nome na minha vida O que fez o meu Deus se passa Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Apiação exclusiva Beleza galera, agora chegou a hora da Agenda Regueira Vamos ver e conferir de perto os agitos do final de semana no Reggae do Maranhão Sexta-feira, dia 18 de julho, inauguração da Casa da Cultura, antigo Roots Bar no Reviver Nat Nivesson Jr. Black e Orquestra Invisível, início às 7 da noite Também tem Super Itamaraty na cidade de Zé Doca Sábado, 19 de julho, Super Itamaraty em Matões do Norte FM de Nat Nivesson, Chopperia Oliveira, Vila Luizão, lançamento do novo DVD do cantor Rony Green Black Power em Marinho, Bequimão Domingo, dia 20 de julho, aniversário do Príncipe Nat Nivesson, Clube dos Oficiais, bairro de Fátima Com várias equipes do vinil E a festa começa às 6 da tarde e até às 7 da noite, porta liberada Estação VIP, Domigueira VIP, Reggae do Pega Radiolas Air FM, Diamante Negro, Torpedo Musical, Mega Digital A festa começa a partir das 4 da tarde, promoção de mil CDs na entrada e cerveja 3 por 10 reais Black Power em Manival, Alcântara, ao lado da radiola Tsunami E também tem a gigantesca Estrela do Som no Festival do Siri na Raposa Então, vamos conferir Final de programa galera, mas semana que vem tem mais Agora você pode assistir ao programa Reggae Atividade no Youtube ou no Facebook É só digitar na web Programa Reggae Atividade Vídeos ou dubbrau arroba hotmail.com no Face Você também poderá baixar e assistir no seu tablet, no laptop ou até mesmo no seu celular Ah, e não se esqueça de dar a sua opinião Ela é muito importante para que a gente possa melhorar o nosso programa e a nossa programação Contamos com a sua contribuição Fui! Sobe Letrinha! Sobe Letrinha! Sobe Letrinha! Legenda por Sônia Ruberti